Meu celular vibrou e a tela acendeu Pelas palavras erradas alguém aí bebeu Primeira novidade me ligar no pós-voler Mais diferente da última vez vou responder Só pra te dizer Eu não sou pronto, socorro pra me ligar o G Pra curar sua saudade quando tá com o andamento Eu não sou pronto, socorro pra ficar de plantão Esperando a sua ligação Quando cê fica na mão me quer no seu colchão Isso não é saudade, é tesão Quer me levar na conversa pra levar os pega Nananina não Não é novidade me ligar no pós-voler Mais diferente da última vez vou responder Só pra te dizer Eu não sou pronto, socorro pra me ligar o G Pra curar sua saudade quando tá com o andamento Eu não sou pronto, socorro pra ficar de plantão Esperando a sua ligação Quando cê fica na mão me quer no seu colchão Isso não é saudade, é tesão Quer me levar na conversa pra levar os pega Nananina não O que é que é isso? Obrigado, gente! Muito obrigado! Obrigado!